Amém 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Oh, metruvi na mim E ela é mesmo em te ver E ela é mesmo em te ver Oh, ma-na-ma-na-ma-na-ma Oh, ma-na-ma-na-ma Oh, ma-na-ma-na-ma Oh,ilizerini jaite Oh, ma-na-bu-ni-vele Oh, ma-na-bu-ni-vele É, é E, é E, é Komen, hajde Kandantan Metnue Kandantan Metnue O, Shipnine Made O, Mos Me Harru O, Mos Me Harru O, Kandantan O, Hajde Qishkalloj Kanata O não temo me hajde, jala me sozinha 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 O aman, aman, aman O não temo me hajde, jala me sozinha O não temo me hajde O não temo me hajde, jala me sozinha O não temo me hajde, jala me sozinha O não temo me hajde, jala me sozinha E era, e era, e era, e era E era, e era, e era, e era. 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 E era. E era, e era. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto